Abertura 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 Andam tudo a fazer pouco, tem gente, andam tudo a fazer pouco, tem gente. E olha que muito solene e que se ouça, chegámos todos a sempre à mesma conclusão. Ela é uma menina que não diz qualquer coisa com coisa, e toda a gente no final lhe dá razão. Andam tudo a fazer pouco, tem gente, andam tudo a fazer pouco, tem gente. Vem a destino, vem a destino. Que rico vinho, este país perdeu o turno. Andam tudo, andam tudo, andam tudo, este país é um colosso, está tudo grosso, está tudo grosso. Andam tudo a fazer pouco, tem gente, andam tudo a fazer pouco, tem gente.